Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, tô gravando esse vídeo aí a 1h30, 1h40 na real da manhã, porque tá rolando aqueles ovinhos especiais só da região ruim. E eu queria mostrar pra vocês quais são os pokémon que estão saindo nesses ovos, pra que assim vocês saibam, pra analisar se vale a pena ou não gastar pokécoens com incubadora. Então eu fiz uma lista, tô até agora montando essa lista pra vocês, pra mostrar não só os pokémon que estão saindo nos ovos de 2, de 5 e de 10, mas também os 100% de IV. Galera, deu muito trabalho, se você puder já deixar o seu gostei, vai ajudar muito na divulgação do meu trabalho, beleza? Muito obrigado pra você que já deixou o seu gostei. Vamos lá! Vamos falar primeiramente dos pokémon, dos ovos de 2, né? Primeiramente dos ovos de 2. Galera, é o seguinte, são 10 pokémon da região ruim dos ovos de 2. Vamos começar falando só os nomes deles, quais são que vão aparecer, depois eu falo 100% de IV deles. O primeiro é o Love Disc, pokémon que parece o formato de coração, está aparecendo com muita incidência. Em segundo lugar, Barbolt. Também está aparecendo, terceiro lugar, Spoink, Walmer, Gulpim, Aron, Wishmore, Whirlpool, Zigzagoon e Pochnia. São todos esses que estão aparecendo com incidência nos ovos de 2. Galera, é muito importante ressaltar que a Nainte que não falou até quando que vai durar, porque ela falou assim por tempo limitado. Na real, ela não falou qual que vai ser a data específica. Eu acho que vai ser provavelmente até o primeiro dia de fevereiro. Primeiro ou segundo dia, que é quando acabam as ofertas das super incubadoras, tá? Então, não dá para saber, mas se for para chutar, eu chuto esse dia. Vamos lá agora para os ovinhos de 5. Mas antes disso, opa, já estava até esquecendo. Vamos falar sobre os 100% de IV. Love Disc, 420 é o 100%. Se você rachar, estourou. Pegou um 100%. Barbolt, 409. Spoink, 734. Walmer, 814. Gulpim, 450. Aron, 704. Wishmore, 344. Whirlpool, 286. Zigzagoon, 242. E Pochnia, 322, tá? São todos esses 100% de IV. Se você rachar um desses ou próximos, você mandou muito bem. Bom, agora sim, vamos falar sobre os ovos de 5. São muitos da região ruim que estão saindo nesses ovos de 5, tá, galera? Para vocês terem uma noção, são no total 22 Pokémon diferentes nos ovos de 5. Então, vamos lá. Primeiramente, os iniciais estão sim nos ovos de 5. Tricle, Torsic e Mudkip. Com CP 100%. Tricle, 527. Torsic, de 548. Mudkip, de 560. Beleza. Tirando os iniciais, vamos para os próximos. O próximo é o Lowtet. Um CP máximo de 300. Esse é o 100% de IV. Depois vem Cidot, Zroomish, Makuhita e Azurio. Azurio é muito bacana que é um baby. Deve ser somente encontrado em ovos. Se for seguir a mesma linha da segunda geração, vai ser só encontrado em ovos. Então, se você já chocou, já deu bastante sorte. O 100% do Cidot é 300, Zroomish 412, Makuhita 426, Azurio 181. Beleza? Agora vamos para os próximos 4. Nozpass, Skiri, Carvanha e Namel. São esses aí os Pokémon que estão saindo também. O 100% deles. 474 para o Nozpass. 376 para o Skiri, Carvanha 499 e Namel 547, galera. É muito Pokémon, é muita opção. Agora, já mais os próximos 4 são Cacnia, Corpish, Baltoy e Lylip. Beleza? O 100% de cada um. O primeiro é 617. Corpish, 633. Baltoy, 386. E Lylip, 675. Agora só faltam 6. Vamos lá. São Anwar, Shuppet, Duskull e, por último, o Baby do Wabafett. CP 100%. Primeiro, 749. Shuppet, 498. Duskull, 299. E o Baby do Wabafett, 287. Também é o segundo Baby, tá? Então, se você chocar, mandou muito bem. Por último, temos Snowrat e Spill. Bom, o primeiro, que parece uma esfirrinha, 441. E o último, 500 de CP. Beleza, galera? Tem aí bastante opção. Realmente, se você não chocou aí muito deles, é legal, galera. Porque, assim, você pode pegar bastante Candy também pra evolução. Então, o Duskull, o Shuppet, já foi aparecer bastante tempo, já. O Snowword também. Mas o resto, você pode pegar bastante Candy que vale a pena. Nose Pass, por exemplo, tem evolução na quarta geração. Então, eu achei bacana, sim. Não tá ruim, não, a lista dos ovos de 5, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar é que nos ovos de 2, o Aron também tá vindo na formato Shine, tá bom? Ele também tá sendo encontrado com bastante incidência, pelo menos aqui em São Paulo. E na hora de você chocar, você também pode encontrar nossa forma Shine, que tem um olhinho vermelho. Bom, agora vamos pros ovos de 10. Nos ovos de 10, só tem 4 pokébons, galera. O primeiro é o Routes. O segundo é a Preguicinha. O terceiro é o Trumpet. E o quarto é o Phoebas. Na ordem de sequência. Routes, 249 de CP, o 100%. O segundo, 538. O terceiro, 624. E o Phoebas, 125. Bom, galera, esses são todos os pokébons que estão aparecendo nos ovos. Minha consideração, acho que tá valendo a pena sim, tá? Eu acho que tem uma variedade muito bacana de você conseguir pokémon bom. Na minha sincera opinião, se eu tivesse pokécoins, eu gastaria sim em incubadoras normais. Eu não acho que a super incubadora vale tanto a pena sim, pelo preço, né? 50 moedinhas. De repente, se você tiver 300, já dá pra comprar duas incubadoras normais. Mas fica a critério de cada um, não é mesmo? Bom, galera, eu espero de verdade que todas essas informações ajudem você a decidir se vale a pena ou não chocar esses ovos. Também vale a pena lembrar que não se sabe quando que vai terminar esse evento. Provavelmente dia 1 ou dia 2 de fevereiro é o meu chute. Se você gostou e puder deixar um gostei, eu agradeço. Muito obrigado pra você que deixou o seu gostei. E pra você fazer parte da galera, é muito fácil. Basta você clicar no botão inscrever-se. Galera, eu queria agradecer a cada um de vocês que chegamos na marca de 90 mil inscritos. Falta menos de 10 mil inscritos pra chegar a tão sonhada 100 mil inscritos. Pra gente ganhar aquela plaquinha, hein? Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. Fui! Tchau, tchau.